Opa, aqui no sertão do Flamengo, Groaíra, Ceará, e aqui diante deste homem de valor, este homem que tem conhecimento, este homem que tem esta propriedade, este homem que é querido aqui, João do Nels, olha aí o que ele está fazendo, com a idade avançada, mas não está nem aí, quer trabalhar, e ele está construindo aqui essa passagem, molhada não é? Uma cambiteira, essa cambiteira é para proteger aqui a propriedade dele, porque aqui é um riacho, um riacho que vem com muita força e joga água toda para o rio Groaíras, e ele como é um homem precavido e prevenido, está fazendo isso aqui, essa cambiteira para a água passar, passar livremente aqui rumo ao rio Groaíras, olha como é que está aqui a propriedade dele, não é um verdadeiro esplendor? Ele tem a criaçãozinha de gado, aqui no sertão do Flamengo, aqui como quem vai para a Gangorra, como quem vai para o Areal, para Santa Quitéria. Seu João do Nels, bom dia, seu João. Bom dia. Estou produzindo aqui este vídeo aqui na sua propriedade, estou muito feliz porque estou vendo muita coisa bonita aqui no seu sertão. O que é que você faz na vida? Só trabalha muito? Trabalho muito. E a família é grande? É só a menina e a mulher. Ah, onde é que fica a sua casa, seu João? É em Groaíras. Ah, é para você morar em Groaíras, aí se desloca para cá para trabalhar, não é, seu João? Passa o dia aqui. É, passa o dia aqui. Quem é acostumado no sertão não esquece as raízes nunca, não é, seu João? É. Mas a minha origem é do Barrocão. Barrocão. Barrocão é Groaíras também? Sim, Cariré. Cariré, pois não, pois. E por que veio para Groaíras? Porque eu comprei essa propriedadinha aqui e estou por aqui. Está bom, está bom. Neste instante aqui eu vi uns emboar. É, emboar aqui. Emboar, olha aqui, o que é isso aqui? Emboar. Emboar, olha. Estão surgindo, basta chover que eles começam a surgir, ó. Exatamente. Entendeu, ó. Esses aqui, eles ficam tipo um lagartinho, depois cresce e lagarto de fogo, não é chamada? Não, não. Eles ficam emboazinho preto. Emboazinho preto. Sim, sim. Precinho, cheio de perna. É, a gente vê muito isso na natureza. Qual é a utilidade dos emboar? Você sabe qual é, rapaz? Rapaz, eu não sei não. Você sabe, seu João? A utilidade dos emboar? Rapaz, é chuva ou sol. É anunciando chuva ou sol, não é, seu João? Quando é muito, é chuva. E aqui já deu uma chuvarada boa, não já, seu João? Já deu. Deu uma chuvarada boa. Boa. O gado já está pegando a forragem, já, seu João? Está pegando um pouquinho aí. Olha aqui, aqui passa uma estrada, ó. É. Estrada de Groaíras. Estrada de Groaíras. Aqui, onde esse cidadão passou a grana moto, vai rumo ao areal, a gangorra, Joá, Lagoa das Bestas. Olha como é bonito aqui. Está bonito para chover. Já está, inclusive, até serenando. Quantas braças é a sua terra, hein, seu João? 50. 50 braças, hein? É. Tem essa propriedade de há muito tempo, ou coisa da agora? Desde 96. Desde 96. Você tem um cuidado danado, a cerca é boa, viu? É. Forragem é boa logo. Terra em beira de rio. Muita lagoa. É muito, muita lagoa. É, Groaíras tem essa vantagem. Tem muitas lagoas e tem muitos rios, né? Muita água. Uma abundância de água, assim, sem tamanho aqui nessa cidade. E a terra é boa, a terra é boa, a terra é boa. Está bom, seu João? Muito obrigado pela sua atenção, meu amigo. Muito sucesso com a sua família. Obrigado. Está bom, está bom. Olha aqui. Vamos mostrar essa casa aqui que é da família? Júlio Feijão. Júlio Feijão. Júlio Feijão. É de uma família de muita tradição. Olha aqui o trânsito aqui na cidade. De Groaíras, no sertão do Flamengo. É. Aqui é a residência. Olha lá, lá em cima da parede lá, ó. É. As iniciais de nome dele. Júlio Feijão. De Moraes. De Moraes. Era o pai do Tonisson, de Groaíras. Exatamente. Uma das maiores referências na música. Exatamente. Aqui da cidade de Groaíras. E quem é que mora na casa ainda? É a minha filha. Ah, e você aqui? Você que é irmão do Tonisson, não é? Sou. Eu sou irmão dele. Aí tem uma filha morando aí para conservar a tradição, não é? Exatamente. A minha mãe morreu agora em dois mil e dois mil e vinte e um. Aí eu botei minha menina para morar aí. Ah, bom. Está se dando bem ela? Tá. E aí, o que vocês fazem aí? Vocês criam? Não, eu crio mesmo. Só umas galinhasinhas mesmo. Você mora onde então? Eu moro nessa vizinha ali. Nessa verdinha, né? Nessa verdinha ali. Ah, bom. Aqui é uma região muito boa para se morar, né? É, bom demais. Rio Groaíras, bem pertinho aqui. Carro aqui já fez água aqui porque já choveu bem. Aqui no sertão de Groaíras. A região melhor de se morar é essa daqui, do lado de cá. Eu acho. Ou é do lado de lá do Rio Groaíras? Porque a travessão está em uma região. Está aqui do lado de cá, está em outra. É, eu acho melhor aqui. Aqui, né? Você quer filmar por dentro ou não? Dá para filmar? Vamos filmar um pouquinho, ó. A casa aqui do Júlio Feijão. Vamos usar aqui a menina. Aqui é isso. Olha aqui a casa do seu Júlio Feijão de Moraes. Aqui é bagunça que eu conservo essas máquinas. Ah, rapaz. Você é um mecânico do bom, né? É. Como é seu nome? Como é? É Valfrido. Valfrido. Tá bom. Eu tenho um colega com o nome dele. É Valfrido Magalhães Feijão. E você também é Feijão, né? Sou. Maravilha. Olha aqui o universo dessa casinha aqui. Parece coisa de serra. É. Pode entrar. Tá bom, tá bom. Mostrar aqui a casa. Seu Júlio Feijão. Pai do Tony... Son. Son de Groaíras. Tá bom, tá bom demais. Mostrei aqui tudo. Mostrei o que valia a pena. Maravilha, maravilha, meu amigo. Pois muito obrigado pela atenção. Olha aí como a chuva aqui já fez água aqui em Groaíras. Já tá tudo é brejado. As estradas já estão é brejadas. As estradas carroçáveis, bicinais. Pissarrada. Mas assim mesmo já tem lama. Olha aí. Tem pissarrada. Olha aí o sertão de Groaíras. É que tá aí você posta, é? É do mesmo jeitinho, viu? Tem negócio de fazer arrumação, não. Tem que posta aqui do jeito que tá aqui. Nosso trabalho é espontâneo. Olha aqui, olha como é bonita a região. Você que não conhece o universo do nosso sertão aqui do Nordeste, interiorzão do Nordeste, precisa conhecer. Aí por aí afora, pelo mundo afora, a imagem que se tem do Nordeste é coisa de gente sofredora, muita sequidão, mas aqui basta chover que tudo se transforma, viu? Exatamente. Aqui é um clima maravilhoso, região maravilhosa, ensolarada. Pois é isso. Conheça o nosso trabalho e nosso canal no YouTube. Sertão Conchagas Lopes. Olha aí a lembrança que a gente vai levar de tudo isso aqui. Essa lembrança maravilhosa desse sertão maravilhoso aqui de Groaíras. Tá bom? Um abraço a todos. Bom dia. Muitas bênçãos. E que Deus nos abençoe a nós todos.